Fala pessoal beleza começar aqui mais um unboxing pra vocês lembrando que esse unboxing está sendo possível realizar graças à loja peça escape é uma loja especializada em escape abafador entre outros produtos lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem o site e caso vocês têm interesse em adquirir esse produto também eu vou deixar no link na descrição do vídeo bom como expliquei para vocês é recebemos esse escape da loja peça escape é uma loja situada em curitiba parceiro do canal aí mandou pra gente estar instalando na nossa track galera vai ficar top demais bom eu já comecei a abrir aqui a caixa para facilitar né então bora lá vamos estourar essa caixa olha o tamanho dessa ponteira pessoal meu deus do céu olha isso que coisa mais linda né olha que é isso lembrando que é uma ponteira inox de 3.5 polegadas então é uma boca bem grande não sei se pelo vídeo vai dar para vocês verem colocar aqui ó um carregador por indução do celular samsung olha que comparação bacana olha que é praticamente o mesmo tamanho então assim é muito grande e qualidade melhor impossível né isso aqui não vai enferrujar porque em nox eu já utilizei ponteiras cromada e confesso que eu não gostei porque com o tempo ela começa a enferrujar bom vídeo vai ter três partes pessoal que foi mais um vídeo tirando da caixa está mostrando para vocês a gente levando a tracker lá para eles instalar lembrando que na track vai precisar fazer uma adaptação né porque aqui ó só vendo que é tudo reto mas atrás que ela tem a saída do escape caída para baixo então é isso aí pessoal já volta aí fala pessoal beleza está lá a ponteira da tracker estou aqui na corujão serviços automotivo quem aqui de são paulo zona sul está fazendo algumas alguns testes aqui né porque eu não quero eu não quero que corte o para-choque a gente está olhando a melhor forma de instalar a ponteira lembrando que é uma ponteira de 3.5 polegadas em nox tá bom pessoal começar aqui a instalação da ponteira a gente tava estudando aqui qual é a melhor forma de fazer a gente não vai cortar o para-choque a gente vai cortar aqui uma parte da ponteira do escapamento original né e fazer o ângulo para ele poder encaixar a ponteira essa ponteira que a gente vai estar instalando daqui a pouco eu volto aí para mostrar para vocês o pessoal o projeto deles aqui ó eles vão cortar e aqui a gente vai talvez fazer a adaptação para colocar na ponteira a gente está na etapa aqui fazendo um ajuste só para ver nivelado aqui a ponteira lembrando que a gente definiu que eu não vou cortar o para-choque quero que faça por aqui mesmo né e daqui a pouco nosso resultado para vocês vai ficar bom hein vai ficar bom aí tá lá de fundo lá tá finalizando já atrás eu vou mostrar para vocês tudo certinho como que ficou bom pessoal finalizou aqui a instalação meu ficou ficou chique hein não vou mostrar para vocês agora que eu vou levar o carro agora para lavar o carro tá podre esse final de semana tive que fazer uma mini trilha então carro tá imundo e eu já mostro para vocês o resultado final mas ficou gringo hein só vai faltar agora um difusor de escape né aí vai ficar show de bola beleza já volta aí pessoal fala pessoal beleza bom finalizar o vídeo aqui agora mostrar para vocês o resultado como que a tracker ficou ficou chique hein ficou bonita hein aproveitei e aproveitei e aproveitei e aproveitei e aproveitei e lá ver ela né mas chega de delongas vamos mostrar a tracker aproveitar vou dar um panorama nela e vocês vão ver a traseira dela como que ficou bonita aqui pessoal aqui pessoal olha a tracker como que ficou vou fazer um panorama nela e aí eu mostro para vocês vou ficar de olho aqui porque eu tô na rua lavadinha agora é a hora me falem o que vocês acharam do resultado ficou bonito hein eu não quis cortar o para-choque pra vocês verem ficou padrão hein ficou bonito hein vamos ver aqui nas laterais ó vou tentar entrar aqui tô entrando no meio do mato pra mostrar pra vocês ó eu me preocupo eu me preocupei em não deixar a ponteira muito pra depois do para-choque pra não ter o risco de quando você for manobrar o carro não bater em nenhum local mas é isso aí o que vocês acharam aí agora o que eu vou fazer eu vou colar aqui o símbolo RS eu vou colar o símbolo RS pra combinar fica bacana e a gente vê como que vai ficar o restante aqui pra vocês com as lanternas ligado de neblina ligado fica muito bonito né pessoal é um carro muito diferenciado olha isso olha isso os leds fica muito bonito mesmo né vocês querem ver a frente como que ficou com o xenon vou mostrar aqui a frente pra vocês com o xenon e com o led ligado bonito né então é isso aí pessoal lembrando se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o like compartilha lembrando qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o carro pode perguntar que eu respondo tá e como eu me comprometi trarei bastante conteúdo sobre essa tracker né que no youtube infelizmente é escasso não tem muitas informações sobre o veículo tá então é isso aí pessoal até a próxima e ei vai